Olá a todos e todas, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de inglês. Hoje nós vamos dar continuidade à questão do Simple Present, do presente simples na verdade, né? Mas utilizando algumas palavrinhas que indicam frequência. Então hoje nós vamos falar sobre Frequency, frequência, e nós vamos usar os advérbios de frequência. Eu vou aqui mostrar a minha tela para vocês e aí então nós já começamos. Just a minute, vamos lá, laser. E aí então nós temos o Frequency Adverbs, os advérbios de frequência, também chamados de Adverbs of Frequency, advérbios de frequência. Então eu coloquei alguns aqui para vocês, óbvio que não são todos, né? Mas assim, só para a gente ter uma ideia de como mais ou menos nós faríamos a tradução desses advérbios. Então, por exemplo, a palavra always, always significa sempre, as meninas já devem ter percebido, talvez até os meninos também nos supermercados e tudo mais, é o nome de um absorvente, né? Always, sempre, ok? A palavra usually, usually, seria usualmente, normalmente, aquela coisa com uma frequência maior, né? Often, often, não é often, ok? How often? Often. Então, indica aqui frequentemente algo que acontece, assim, com uma frequência grande também, parecido até com normalmente, tem uma diferençazinha muito pequena no sentido. Sometimes, sometimes significa às vezes. Tem uma música antiga da Britney Spears, sometimes, sometimes I run, mais ou menos assim, da minha época, né? Não é nada de vocês. Bom, enfim, rarely, parece até com a palavrinha em português, rarely, raramente, seldom, também, no sentido de raramente poucas vezes, never. Essa aqui eu acho que é bem conhecida, muitas pessoas já ouviram, né? Tem gente que fala aqui no Brasil, never, nunca. E aí eu coloquei aqui para vocês, só para vocês observarem a questão de frequência, quem gosta, né? Da questão da porcentagem, never, 0%, nunca é nunca, nenhuma vez, né? Rarely, já dá uma ideia, assim, de um pouquinho mais, né? Seldom, um pouco mais que rarely. Occasionally, que eu não tinha colocado para vocês, né? Ocasionalmente, né? Então, ficaria aí nos 30%. Sometimes, às vezes, mais ou menos 50%. Often, um 70%, né? Bastante. Frequently, já aumenta a frequência um pouquinho mais, já são, ó, 80%. Usually, aí já tá quase sempre, né? O usually em torno de 90%. E always, sempre é sempre, toda vez, ok? Então, listen and repeat. Always. Usually. Frequently. Often. Atenção que não se pronuncia o T. Often. Sometimes. Occasionally. Seldom. Rarely. Lembra que o R em inglês é rr. Rarely. Ok? Never. Yes? Muito bem. E aí, então, nós vamos falar, bom, já sei o que significa cada um desses advérbios, beleza? Maravilha. Né? Vamos ver onde a gente coloca esse advérbio quando a gente tem uma frase. E aí, eu tenho duas situações. Quando é verb to be, lembra que o verb to be é sempre especial? Ele tem uma regra especial. Quando são os outros verbos, são... Aí, então, nós usamos uma outra regra. Então, aqui nós vamos falar sobre a regra do verb to be. Verb to be. Aí, eu coloco frequency adverb. O adverbo que indica a frequência. Então, primeiro eu coloco o verb to be. E só depois vem o adverbo de frequência. Coloquei um exemplo. I am, eu estou sempre atrasado para a escola. Percebam. Primeiro vem o verb to be. Am. E depois o adverbo. Always. Ai, não. Eu nunca estou atrasado. Como é que eu falaria? Ao invés de usar o always, eu coloco a palavra nunca, que em inglês é never. Ficaria. I am never late for school. Ai, eu às vezes fico atrasado. I am sometimes late for school. Isso nós estamos falando da regra geral. A palavra sometimes, ela pode ser colocada no começo também, né? É uma exceçãozinha, mas são poucos os adverbos que isso acontece. Na regra geral, qual é? Primeiro vem o verb to be, depois o adverbo, ok? Olha o outro exemplo. She is never nervous before tests. Então, ó, ela nunca está ou nunca fica nervosa antes de provas, ok? Então, percebam. Primeiro vem o verb to be, is, depois o never. Ai, não. Ela sempre fica nervosa. Então, eu diria. She is always nervous before tests, ok? Gente, eu peço desculpas. A rua da minha casa é muito barulhenta. E o som parece estar dentro de casa. Então, olha só. Olha a próxima. They are usually sleeping at 11pm. Então, olha. Eles estão normalmente com sono às 11 da noite. Lembra que o pm é pós-meio-dia. Então, é 11 depois do meio-dia, 11 da noite. Então, olha só. Primeiro verb to be. Depois, o usually, que é o advérbio. Então, essa regra nós usamos para o verb to be. Primeiro verb to be, depois o advérbio. Beleza. E para os outros verbos? Como que nós faríamos? Quando eu tenho o simple present de outros verbos, eu tenho o subject, que é o sujeito. Aí, depois da pessoa, vem o advérbio. Adverb. E aí, por fim, então, o verb. Vamos ver como fica isso em examples. Coffee. I love coffee. Do you love coffee? Vocês amam café? Olha só. Então, aqui. I usually drink coffee in the morning. Então, olha. I, eu, é a pessoa, o sujeito. Subject. Usually, advérbio. Drink, o verbo. Olha. I usually drink. Eu normalmente bebo coffee, café, in the morning, de manhã. Lembra do good morning, bom dia, que a gente fala pela manhã? So, in the morning, pela manhã. Tá? Eu coloco o período do dia lá no final da frase. Next. She never drinks tea. She é a pessoa, ela. Never, advérbio. Drinks é o verbo. Lembra que drink é o verbo beber. Eu coloco esse S aqui porque eu tô usando a palavra she. Só vai ter o drinks, o Szinho, quando eu tenho he, she ou eat. Ok? And tea. Chá. Tea. Chá. Ok? Oh, pizza. Pizza is delicious. It's uma delícia, né? Então, aqui nós temos they sometimes eat pizza. Então, olha só. Eles é a pessoa, primeiro vem o sujeito, depois o advérbio. Sometimes, às vezes, eat, comer, pizza. Então, eles, às vezes, comem pizza. E aí, como é que eu pergunto com que frequência uma pessoa faz alguma coisa? A perguntinha é how often? Lembra que eu não pronuncio o T, tá? How often? Com que frequência? Então, eu quero perguntar pra pessoa com que frequência, com qual frequência você vai ao teatro? How often do you go to the theater? How often? Com qual frequência? Esse do aqui, a gente vai ver, eu vou explicar isso mais pra frente. Eu vou usar toda vez que eu vou fazer uma pergunta. Ele não tem tradução em português na pergunta. Então, fica how often? Com qual frequência? Do you, você, go, verbo ir. Então, você vai to, the, ao, theater, teatro. Ah, eu quero perguntar com que frequência você vai ao cinema? How often do you go to the movies? Com que frequência você vai à igreja? How often do you go to the church? Com que frequência você vai ao clube? How often do you go to the club? Com que frequência você lê? How often do you read? Como que eu respondo? Eu vou fazer a frase e vou colocar o advérbio. Eu posso simplesmente responder rarely, raramente. Ou eu faço a frase completa. I rarely go to the theater. Eu raramente vou ao teatro. Ok? Então, aqui, pessoal, eu termino essa parte com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês compreendam que existe uma ordem. Como existe uma ordem em português, eu não posso colocar as palavras todas misturadas. Eu ao cinema vou ontem. Fui ontem. Então, a gente tem uma ordem sequencial lógica, né? Então, essa ordem em inglês eu também utilizo. Ok? Se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar que eu não tenha explicado aqui, podem perguntar. É um prazer responder. Ok? Thank you for watching. Obrigada por assistirem. Bye, bye. See you.